Olha só, se você está precisando de um carro popular para o dia a dia em ótimo estado de conservação, olha só o que será leiloado no próximo dia 16 de abril em Curitiba. Leilão do Banco BV realizado pelo Vardana Leilões. Pessoal, esse daí é um Onix LT 2012-2013 com 105 mil quilômetros rodados. Esse carro está com lance inicial de R$ 20.400, o valor de mercado passa dos R$ 34.000. Então, se interessou, eu estou deixando o site do leilão aqui na descrição do vídeo. É só entrar ali, ver como participar, se cadastrar e o dia da visitação também ir lá ver os veículos, beleza?